Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou de voz No nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Onde eu te encontrar Vamos lá Deixe esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Traga esta verdade Quase louca Liberdade Eu não vejo a boca Quando o sol amanhecer Oh, que saudade de vocês Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Acordar, sentir que não estou sozinho Um passarinho sem poder voar Um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento O que quero é sentimento, força e coração Onde eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Dividida Onde eu te encontrar Onde eu te encontrar Onde eu te encontrar Onde eu te encontrar Quando o sol amanhecer Ei! Onde eu te encontrar Está aí, Lamadã! Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e vençou-me com emoção E matando a paixão recolhida Com um grito de felicidade Em São Lucio você me dizia Amor, que saudade E de repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a flor No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Com um delírio de felicidade Em São Lucio você me dizia Amor, que saudade E de repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu E logo desapareceu E de repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Minhas lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E vamos de mais um Adão Sucesso Libra Nara, Zé Rico Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você E mandou me avisar Essa todo mundo conhece Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Está todo pessoal De Mojiguassu Como a gente viria Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Se foi mesmo você Me mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Amor Amor Eu gostaria de saber Se foi mesmo você Se foi mesmo você Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade Eu preciso partir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Esta solidão Esta solidão Estou escrevendo esta carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa saque por dentro Despertou e é tão forte Que não pude Que não pude Quando você ler Eu vou estar bem longe Não me surgue tão covarde Só não quis lhe ver chorar Perdão amiga São coisas que acontecem Eu beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se já tem amor Se eu já vivo em paz Nem por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha Não vou mais Quando cheguei No portão Da minha casa Como se tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Mas entrei pela janela Minha esposa Saia tão bela Dei-lhe um forte E longo abraço E comecei A chorar E com as lágrimas As palavras vinham E rolavam como pedras E ela só a me escuta Ao enxugar minhas lágrimas Mas com um beijo Rebelão Que já sabia Mas iria Perdoar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se já tem amor Se eu já vivo em paz Nem por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinha Não vou mais Vá sozinha Não vou mais Vá sozinha Não vou mais Obrigado! Esta longa estrada da vida Vou correndo em nosso maré Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é um exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Bora, linda! Para vocês de graça É com muito amor e carinho Milionário Moisés Vigo para vocês Obrigado, gente! Obrigado! Vamos aplaudir, meu povo! Obrigado! 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 Obrigado!